A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações da Polícia Civil, uma moto foi furtada na tarde desta quarta-feira, 10 de fevereiro, por volta das 14h, na localidade do Bom Recreio, no interior de Sentinela do Sul. Segundo a Polícia, dois homens estariam em uma moto estacionada na via, quando abordaram o ocupante da moto CG Titan 150 Verde, placas IMP 7186, ano 2005. A colaboração dos cidadãos é importante para que se localize o veículo e os meliantes sejam presos. Por isso, em caso de informações, entre em contato com a Delegacia de TAPES pelo telefone 3672 1100 ou então com a Brigada Militar pelo fone 190. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.